você sabe dizer quem é o mutante mais poderoso da Marvel? eu aposto que você errou lalalalalala fica aí que agora a resposta é oficial, a Marvel finalmente apresentou o X-Men mais poderoso de todo o universo Ei Nerd Trunks, Peter aqui desde que os X-Men surgiram em The X-Men número 1 em 1963 a discussão de qual seria o mutante mais poderoso entre todos eles começou, nunca parou depois disso e quando se fala em mutante poderoso, a gente está falando de um ranking um ranking entre os mutantes chamado nível ômega se o mutante é nível ômega, atinge esse patamar pode apostar na box, que ele sozinho passa o rodo em grupos inteiros de super heróis alguns exemplos de mutantes extremamente poderosos e nível ômega Jean Grey, Homem de Gelo, Elixir, Franklin Richards e etc, por aí vai para encarar essa galera no pico de poder assim só chamando todos os X-Men, ou até um grupo como Vingadores, por exemplo e entre esses mutantes nível ômega, quem é o mais poderoso? Não sei Pois é, a discussão não termina nunca e os fóruns estão sempre fervilhando e no final sempre está lá entre Jean Grey, Franklin Richards, que é o filho do Senhor Fantástico e da Mulher Invisível e o Legion, o Legião do Brasil, que é o filho do Professor X que distorce a realidade cara, o ranking é isso, os caras que atingem esse patamar são realmente espetaculares assim, de nível de poder bem louco mas agora a resposta foi oficialmente dada na última edição Uncanny X-Men onde um mutante considerado como mais do que nível ômega, acima de nível ômega foi citado dessa forma, cara, isso é muito poder num personagem só eu tô falando do Nate Grey, conhecido como X-Men, é X-Men no singular e ele agora é o mutante mais poderoso de todo, o cast da Marvel Cable? Hey, man out of time calma que não é o Cable do universo canônico, você tá entendendo não calma com você que eu vou chegar lá mas ele é poderoso não só por tudo que ele tem feito dentro desse arco dos quadrinhos chamado Disassemble, né, teria algo como desmontando, sei lá mas até mesmo tanto a Jean Grey como o Legion descreveram ele como sendo um mutante mais do que nível ômega eles mesmo citaram como sendo um mutante acima do nível ômega, ou seja por os próprios mutantes nível ômega que disseram isso e não para por aí É mesmo, é? Mas só para vocês entenderem, o Nate Grey é o Cable, né só que esse não é o Nate Grey da nossa realidade esse personagem chegou à realidade canônico dos X-Men a partir da chamada Era do Apocalipse que é uma realidade alternativa que foi criada justamente por outro mutante absurdamente poderoso o filho do professor Xavier, David Heller, conhecido como Legion, né, Legião no Brasil então, entenda galera, o Legion é tão poderoso que criou uma realidade alternativa e de dentro dessa realidade alternativa surgiu um outro Nate Grey que é conhecido como X-Men com A e não com L, X-Men no singular a gente fica conhecendo os verdadeiros poderes do X-Men já a partir da edição número 1 até inclusive a edição número 7 de Uncanny X-Men o Nate Grey, esse Nate Grey novo, né, apresenta uma diferença de poder pros outros lá mutantes absurda e ele quer de qualquer maneira criar uma terra melhor só pra você ter noção, ele acredita que pra essa terra melhor que ele quer, que ele almeja uma das escolhas é desaparecer da existência com os templos religiosos, por exemplo né, e ele faz isso de forma simples porque o poder dele é esse mesmo, cara modelar a realidade da maneira que ele quiser durante essas edições várias coisas assim bizarras têm acontecido com os X-Men até surto de dinossauro já aconteceu no final da edição 3, alguns X-Men e alguns vilões, né, com a mente lavada por ele apareceram lá na porta da Mansão X e se apresentaram como os Cavaleiros da Salvação e eles, né, junto com o Magneto também tava com a cabecinha lavada, olha isso, olha o que ele tá atingindo e essa galera toda, né, os Cavaleiros da Salvação junto com o Magneto explodem a escola do Professor X e a gente descobre depois que todos eles acabaram voltando pro mestrinho deles, o Nate Gray que alterou a mente de todos eles pra atacar a escola o objetivo principal dele é, como eu disse, salvar a terra de si mesmo segundo as palavras dele e ele, né, em um dos feitos mais poderosos cara, se conecta com a mente de todos os habitantes da terra pra passar a visão dele do futuro, olha isso, cara isso é algo assim, tipo, sem precedente a própria Jim Gray ficou chocada com essa façanha e disse que nem mesmo o Professor X, que é o telepata mais poderoso da terra conseguiria fazer isso e mesmo a Jim Gray, sendo uma telepata nível ômega entre os mutantes mais poderosos do universo ela é uma nível ômega casca grossa e uma das hospedeiras da Força Fênix que é uma entidade que modela o universo ela ainda diz que o nível de poder do Nate era inédito foi a palavra que ela usou galera, significa que isso nunca apareceu nas histórias de um quadrinho a gente realmente esbarrou com um mutante absurdamente poderoso é ilimitado a fonte de poder dele e o potencial que ele tem e o Nate faz essa façanha de se ligar a todas as mentes do planeta sem nenhum esforço, tipo, bem fácil como se fosse algo corriqueiro ele simplesmente se conectou com bilhões de mentes ao mesmo tempo já pensou o que ele poderia fazer com essas mentes? poderia lavar o cérebro de todos os habitantes da terra como ele fez lá com os mutantes que explodiram a mansão X se liga galera, ele já transformou o Magneto, o Anjo, o Omega Red e o Blob nos escravos dele né e ele colocou a Kitty Pryde, que é a atual líder dos X-Men e o Apocalipse o Apocalipse, um dos mais poderosos mutantes de todos os tempos acorrentados, ele acorrentou toda essa galera olha isso, o Magneto é peãozinho dele e o Apocalipse, que era o mutante número 1, está acorrentado e neutralizado como é que se destrói um cara desses? e foi na última edição né, o Legion que também modela a realidade inclusive tem a capacidade de criar mundos e criar realidades paralelas como foi o caso com a era do Apocalipse né afirma o quão poderoso é o Nate Grey, dizendo que ele é mais do que nível homem o Legion afirma que ele se sente até um pouco responsável por tudo que o X-Men está causando que não deixa de ser né cara, já que foi ele que essencialmente criou esse personagem foi na realidade que ele criou já na edição 8 de Uncanny X-Men, o Legion joga esse X-Men, o Nate Grey de volta a realidade que ele mesmo criou e já lá dentro dessa realidade o Nate Grey percebe que a realidade foi criada por ele, pelo Legion então descobre que ele não está numa realidade, ele está dentro da mente do Legion o atual rival dele rapaz, isso aí vai ser casca grossa mas como é que o Legion criou essa realidade? na década de 1990 ele viajou de volta no tempo para matar o Magneto né, antes dele se tornar um vilão numa tentativa até de agradar o papai dele e o professor Xavier nessa volta ao passado o Legion acidentalmente matou o professor Xavier e com isso ele criou sem querer uma nova linha do tempo sombria conhecida como a era do Apocalipse onde o Apocalipse governou um mundo distópico, totalmente diferente do que a gente conhece bem sombrio mesmo essa nova realidade criada foi base para os quadrinhos dos X-Men durante vários meses em 1995 e 1996 e várias versões dos personagens foram apresentadas naquele momento, naquela ocasião por exemplo, o Cable que é um viajante do tempo com cabelos grisalhos no universo Marvel padrão, no canon nessa realidade, na era do Apocalipse ele era o jovem Nate Grey enquanto o Nate Grey, o Cable, da realidade padrão, é um filho do Ciclope e da clone da Jean Grey o Nate Grey X-Men, esse novo que surgiu agora super poderoso é uma criação do senhor sinistro, fruto de uma experiência genética que usou os genes do Ciclope e da Jean Grey aquela da realidade foi tudo criado dentro de uma realidade criada pelo Legion olha que loucura, cara bem louco o Legion criou uma realidade inteira é como se fosse um universo inteiro, cara o ultra poderoso Nate Grey foi um dos personagens principais da era do Apocalipse e mesmo depois que a realidade dele foi aparentemente apagada da existência as histórias dele continuaram no universo Marvel durante essas histórias ele lutou pra aprender a lidar com os poderes psionicos gigantes que estavam matando ele aos poucos então ele acabou se juntando por pouco tempo num time lá com o Cable, né, o clone dele da realidade padrão a Jean Grey também e o Ciclope depois disso ele evoluiu pra uma espécie de xamã mutante, depois ele se transformou num ser de energia pura pra derrotar um alienígena que estava tentando coletar a energia da Terra e colocou um pouco do poder dele em todas as células vivas da Terra em 2001 ele só voltou aos quadrinhos uma década depois numa história curta onde ele teve encontro com o Dark X-Men do Norman Osborn que deixou ele praticamente sem poder na sequência ele se juntou aos novos mutantes adultos pra algumas histórias e aí ele desapareceu dos HQs da Marvel agora ele volta a ser o centro das atenções e promete ser o maior vilão que os mutantes já enfrentaram não tem como cara, não consigo pensar em alguém mais poderoso que esse cara ele com certeza atualmente é o mutante mais poderoso entre todos que já apareceram, não tem dúvida eu tiraria da lista logicamente o Franklin Richards porque assim, além dele ser um garoto ainda né ele é instável, então por isso não conta galera se você curte vídeos com essa pegada mais de histórias em quadrinhos deixa o like vai fortalecer muito comenta também Peter, continua fazendo vídeos de histórias em quadrinhos porque cara, é o que eu mais gosto vídeo de histórias em quadrinhos realmente tá no sangue, tá na veia e se você quer ajudar o trabalho, quer realmente dar uma força pro nosso trabalho clica aqui, se inscreve no canal, vai ser muito bacana saber que você tá aqui, você não precisa nem vir se você não quiser mas só saber que você tá inscrito você já vai ajudar pra caramba cara e é muito gratificante isso obrigado de coração, não esquece de você já inscrito e de ativar o sininho que aí você fica sabendo o próximo vídeo se te interessa ou não abraço, até a próxima, fui!